Música Vamos lá agora, direto da cozinha, do lado da Lili Aguiar, que é essa querida, seja muito bem-vinda. Eu estava aqui elogiando essa cor da Doma da Lili, que na minha época de criança eu aprendi que essa cor chamava maravilha. É bonita, né? Ela dá um destaque. Hoje em dia, como é que você aprendeu, Sarinha, na escola, essa cor? Que cor é? Roxo. Roxo. As crianças falam roxo. Eu gosto de maravilha. Fúxia, tem fúxia também, né? Fúxia é chique, né? Fúxia é chique, né? Fúxia é chique, mas é maravilhosa. É. Ah, em homenagem ao Dia dos Namorados. Ao Dia dos Namorados, com muito amor e olha, a gente vai aprender uma receita que tem tudo a ver com amor, porque chocolate, cereja... Cereja e chantilly. Então, vamos? E super fácil, dá pra fazer pra hoje à noite ainda. Então, pega essa receita e pode colocar em prática, tá? Hoje é tudo pra gente colocar em prática já. Já. Vamos acrescentar o leite. Começa com leite? Começa com leite. São duas xícaras e meia de leite. Tá, jóia. Aí eu vou colocar o açúcar. Duas e meia de leite pra meia de açúcar. Meia de açúcar. Achocolatado. Ó. Porque ele é mais docinho. Porque é meia xícara de chá também. Meia xícara de chá. E três colheres rasas de maisena. Tá. Agora aqui eu vou mexer até ele dar uma... Vai fazer aqui um creminho. Um creminho. É um creminho. É um mousse diferente, porque o mousse... Você tem que bater na batedeira, né? As claras. Mas isso aqui, pra quem não tem muita prática, quer fazer pra hoje, rapidinho. Legal. Né? E fica lindo. E eu confesso pra vocês que eu tô com água na boca. Aí eu vou mexer até dissolver isso daqui, que é rapidinho. Quando dissolver, quando engrossar, eu vou colocar o... O chocolate. O chocolate. Exatamente. E aqui é chocolate fracionado que você vai usar? Não, é chocolate... Esse é amargo. Chocolate amargo. Amargo. Tá. Que aí são 100 gramas de chocolate meio amargo ou amargo picadinho. Isso mesmo. Ô, Lili, esse aqui, ele já tá assim, nas pastilhinhas. Pode ser a barra? Pode. A gente pode quebrar? Esse aqui é a barra, ó. E aí tem que ralar? Tem que ralar. Eu ralo no ralador mesmo da... No ralo grosso. No ralo grosso. No ralo grosso. Agora, quem quiser usar cereja, pode usar cereja. Quem não quiser usar cereja, pra lá... Não gosto muito, eu não acho, pode usar morango também. E também. Também é romântico. Também é romântico. A Lili, ela tá no ateliê Doces e Encantos. Você dá aula? Então, a partir de julho eu vou começar a ministrar a aula. Tá, então fica atenta pra você já aproveitar a agenda. Mas você pode encomendar todas as delícias, porque ela faz uma mais gostosa que a outra. Essa especialidade, assim, o que mais sai? Ah, é bolo. É bolo? Bolo de pasta americana. Aqueles lindos de casamento, você pode encomendar com ela, de festa de 15, de bodas de prato. Eu fiz um esses dias, que era uma bolsa. Nossa, coisa mais linda. Olha, tá vendo? Você entra lá no ateliê Doces e Encantos ou no Face Lilia Guiar também, tá? Se quiser mandar um WhatsApp, porque às vezes o WhatsApp é mais rápido, né? É. 11, 9, 54, 33, 86, 27. 11, 9, 54, 33, 86, 27. 2, 7. Ah, eu queria, acho que tá quase chegando aqui no ponto do creminho. É que era bom chegar no ponto. É importante, né? Se você quiser, eu posso ir ali falar com o Daniel e voltar aqui. Mas eu demoro dois minutos. Dá tempo? Dá. Então é só o tempo do creminho engrossar. E você viu que eu e o Daniel estamos ornando, né? Ai, ele também tá de maravilha. É, mas eu posso perguntar aqui depois. Quer ver a camisa do Daniel? Vou te mostrar já, já. Fica aí. Só que o nome dessa cor qual que é? Essa cor aqui? Quando você era criança, você lembra? Ah, eu era. Era bordô. Ah, era bordô. Nossa, gente, olha aí, tudo. Cada um aprende de um jeito, né? Vem cá, vamos voltar lá no nosso creminho, ver se já está pronto. É, Lili? Já, rapidinho. O cheirinho tá bom, hein? Olha lá, ficou prontinho mesmo. Ficou. Agora eu vou desligar o fogo, ó. Tá. Tá. Tá aparecendo aí o... Tá. O cheirinho não, né? Agora eu vou colocar o chocolate meio amargo. Por que que eu coloco o chocolate meio amargo? Porque eu já coloquei achocolatado, que é bem docinho. Ah, então no creminho você não colocou o chocolate meio amargo, você colocou só o achocolatado. O achocolatado, é. Depois que fica pronto que você coloca pra derreter. Exatamente. Tá. Aí eu vou colocar o creme de leite. O creme de leite, ele tem que ser em... Caixinha. De lata. De lata? De lata. De lata. Porque... Não dália? Não. Ele é mais gorduroso. Ele é um pouco mais gorduroso. Ele fica na consistência do mousse. E ele... Ele dá mais consistência. Legal. E você sabia, não fazendo propaganda de nenhuma marca aqui, mas o de lata é mais saudável do que o de caixinha. Nossa, eu não sabia, mas é bom saber disso, porque... É só você pegar quando for no mercado, olha os ingredientes que tem na caixinha e os ingredientes que tem na lata. Olha, você tira o soro? Tira o soro. Tá, e aí faz aquele esqueminha de botar na geladeira ou no congelador rapidinho, né? Isso aí. Vira de ponta cabeça, dá uma furadinha. Exatamente, porque a quantidade de conservantes e de antes que tem de caixinha é muito maior. Vivendo e aprendendo, né? A gente vai... Agora vamos montar um? Ele tá quente, o certo seria esfriar, mas dá pra aumentar. Tá pronto. Tá pronto. Ah, então peraí, enquanto ela vai montando, eu quero chamar os ingredientes. Aliás, podia até colocar na tela, porque montar... Você espera só um pouquinho, então, porque aí a gente coloca. E aí eu quero falar mais uma vez, tira uma foto desses ingredientes, porque realmente é muito fácil de fazer esse mousse, tá? Duas xícaras e meia de leite, começa assim, com três colheres de sopa rasas de amido de milho, meia xícara de chá de achocolatado em pó, meia xícara de chá de açúcar, deixa engrossar, mexe, mexe, mexe até engrossar. Engrossou, desliga. Desliga. E coloca 100 gramas de chocolate meio amargo picado, uma lata de creme de leite sem soro, mexe, mexe mais um pouquinho, tá pronto, é só montar. Aí pra montagem, você vai usar cereja ou morango, o chantilly e as raspinhas. Isso mesmo. Então vamos lá. Quem quiser fazer uma coisa mais incrementada ainda, pode pegar fruta vermelha, você pega assim uns 200 gramas de frutas vermelhas, que é morango, framboesa, coloca numa panela com meia xícara de açúcar, só. Ele vai criar uma geleinha também, também é muito bom. Também tá gostoso. Gente, sem desculpa que dá pra fazer essa sobremesa pra hoje. Daí dá pra deixar na geladeira. Deixa na geladeira. Por quanto tempo pra ficar geladinha? Uma hora, uma hora e pouquinho, é. Não dá tempo. Dá, dá tempo. Só que, assim, eu coloco o creme e o chantilly eu coloco na hora de servir. Eu vou colocar aqui só pra dar um... Mas se eu colocar agora, ele vai derreter, porque tá muito quente, né? E dá pra fazer em copo, dá pra fazer em taça, dá pra fazer em copo de cerveja, quem não tiver, você pode usar vários tipos de... Ela tem várias receitas lá no Lilia Guiarno Face e não esqueça que a Ateliê Doces e Encantos, pra você conhecer tudo que ela faz, fazer suas encomendas, também pelo WhatsApp 11, 9, 54, 33, 86, 27. Aí eu coloco... Olha que lindão. Eu coloco uma cereja... E umas raspinhas. E umas raspinhas em cima. E vai falar que não é uma sobremesa boa. Qual deles? Qualquer um que você queira ali, que ele tá mais geladinho. Vamos nesse aqui. Olha que coisa mais linda. Eu fiquei curiosa, porque fácil é, né? Uma delícia. Bom, né? Muito leve. Leve. Leve, super fácil de fazer, gente. E quem que não vai gostar de chocolate, de chantilly? Muito levinho. Que delícia! Que delícia! Mais um pouquinho aqui, né? Muito obrigada. Amei. Né? Vou deixar separado pra você lá fora, né? Nossa, vou pegar até uma cerejinha aqui, ó. Bom. Nossa, muito bom. Leve. Bem... Bem romântico, sabe? Uma sobremesa romântica. 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 O que é isso?